Rafa, eu sou outro Plug, faz um beijo pra mim Rafa, morrendo de vontade E se você quiser chamar mais um contadinho Pode chamar porque a gente junta e faz um Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Quem não quiser vir, então saia do trilho Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Sempre tem espaço pra mais um pouquinho Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Quem não quiser vir, então saia do trilho Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Sempre tem espaço pra mais um pouquinho Não chamar de amor que hoje eu tô sem coração O que eu posso te oferecer é meu tesão Tô pra sacanagem, vibe de carnaval São tempos modernos, revolucionou geral Vai mexendo a raba desse jeito que tu sabe Realmente cê tava morrendo de vontade E se você quiser chamar mais um contadinho Pode chamar porque a gente junta e faz um Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Quem não quiser vir, então saia do trilho Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Sempre tem espaço pra mais um pouquinho Trenzinho, um trenzinho Um trenzinho, um trenzinho Quem não quiser vir, então saia do trilho Trenzinho, um trenzinho, um trenzinho Um trenzinho, um trenzinho Sempre tem espaço pra mais um pouquinho Trenzinho, um trenzinho Gostosinho, safadinho Gostosinho, safadinho Gostosinho, safadinho